Quando em 2018 eu decidi dar a volta ao mundo por 18 meses, atravessando mais de 70 países, iniciei a minha viagem voando de Portugal para o Brasil para passar algum tempo nas praias incríveis do Nordeste Brasileiro. Fernando Noronha, Natal e Jerico Aquara foram apenas alguns dos locais por onde passei para me desconectar do stress e da velocidade do mundo moderno. Depois, finalmente comecei a verdadeira viagem. Peguei um avião em Fortaleza, voei para São Paulo, depois Lima no Peru e finalmente cheguei ao meu destino final, Cusco, a cidade peruana a 3.500 metros de altura. Lá fiquei alguns dias para me habituar à falta de oxigênio e me preparar para uma caminhada de 4 dias através dos anos até chegar ao local mágico que é Machu Picchu. Estes 4 dias foram, sem dúvidas, uma das experiências mais enriquecedoras que já fiz na vida. Andámos dezenas de quilómetros com chuva, vento e neve, através de planícies e florestas tropicais, para depois subirmos os mais de mil degraus que nos levam a esta cidade tão ignomática. Meu nome é Rui Ludvino, seja bem-vindo ao canal Curiosidades Ocultas. E hoje irei partilhar sobre o que eu descobri sobre Machu Picchu. E, ah, é verdade, antes de começar, quero avisar que damos prémios em dinheiro todas as semanas aqui no canal Curiosidades Ocultas. Queres ganhar dinheiro vendo os nossos vídeos? Então, subscreve o nosso canal, ativando todas as notificações e serás avisado dos prémios que damos aqui todas as semanas. E já agora, vê o vídeo até ao fim para não perderes absolutamente nada do que temos, porque no final explicamos todos os promenores de como podes ganhar dinheiro e prémios através do nosso canal. Então, vamos lá! A cidade de pedra de Machu Picchu é um dos sítios arqueológicos mais fascinantes do planeta. Localizada a nordeste de Cusco, no alto da cordilheira dos Andes, foi construída no século XV, mas misteriosamente abandonada cerca de 100 anos depois. Durante o seu auge, a civilização Inca se estendia por cerca de 4 mil quilómetros ao longo da linha costeira específica da América do Sul, do atual Equador até ao Chile. Esta distância é quase a largura horizontal dos Estados Unidos continentais. Machu Picchu estava localizada no centro deste império, uma vez expansivo, e é um dos poucos lugares bem preservados, remanescentes da civilização Inca. Os Incas construíram os palácios, os templos, terraços e a infraestrutura de Machu Picchu usando pedra, e ainda por cima, sem a ajuda de rodas ou ferramentas de aço ou ferro. Um aspecto particularmente notável da construção que eu reparei e analisei quando lá estive é a ausência do uso de argamassa, um material frequentemente usado para unir as pedras. No entanto, as pedras de Machu Picchu trabalham com tanta precisão que se encaixam perfeitamente. Situada entre duas falhas terrestres, Machu Picchu experimenta muitas vezes terremotos, mas devido ao corte e ajuste excepcionais das pedras, elas se equilibram durante os tremores e em seguida são capazes de retornar facilmente à posição original. Essas maravilhas da engenharia reservaram a notável condição de Machu Picchu por mais de 500 anos. E embora as comunidades locais soubessem sobre Machu Picchu, o local permaneceu em grande parte desconhecido para o mundo exterior por centenas de anos. Foi só no início do século XX quando Melchor Arteaga, um agricultor local, mostrou Machu Picchu a forasteiros quando ele levou o professor universitário de Yale, Hiram Bingham. Em 1983, a Unesco designou Machu Picchu como património mundial e hoje visitantes de todo o mundo vêm prestar homenagem a este pedaço de história. O propósito de Machu Picchu ainda é um mistério para muitos arqueólogos. A sua construção, dizem que foi liderada pelo imperador Pachacuti, com milhares de homens trabalhando para terminarem e que foi usado como um local para cerimónias, como posto militar ou um local de retiro para nobres. E porque os incas não têm linguagem escrita, não existem registros para explicar o propósito exato do site. Então, o mistério aumenta. Outra coisa que surpreende todos é que muitas das estruturas naturais e artificiais parecem estar alinhadas com eventos astronómicos. Seja como for, os teóricos dos antigos astronautas sugerem que a construção exata, o transporte dos blocos maciços nos próprios relatos dos incas, tudo indica uma explicação muito diferente para Machu Picchu e que ele foi construído com a ajuda de seres de outro planeta. Porque a história conta que depois de dias liderando uma grande batalha contra o povo de Chaka, Pachacuti faz uma retirada estratégica para um lago e do céu cai um pedaço de metal na água. Quando ele pega no pedaço de metal, ele vê alguém falando para ele que diz eu sou seu pai, você irá vencer muitas batalhas na vida, incluindo esta. Na verdade, diz que a imagem era o Deus vira coxa e quando Pachacuti volta para a batalha com um exército bem menor do que as dos seus rivais, pedras gigantescas ganham vida e voam caindo sobre o povo de Chaka, destruindo ele. Será que a história de Pachacuti levitando pedras gigantescas é verdadeira? E que o pedaço de metal que caiu do céu poderá ser algo extraterrestre? Há especialistas que dizem que sim e que sugerem que há algo em Machu Picchu que pode revelar o que ocorreu com este aparelho extraterrestre. O engenheiro francês David Crucipier estava passeando de férias em 2010 quando descobriu que no fundo de uma das principais construções parecia existir uma entrada intencionalmente selada com rochas. Em agosto de 2011, ele entrou em contato com o arqueólogo francês Thierry Jamain, que estuda o Peru e o Império Inca há mais de 15 anos e fazendo uma investigação junto com ele e alguns locais especialistas em lugares antigos, eles escanearam a entrada que estava bloqueada com um radar de penetração de solo. A imagem do detetor do radar revelou uma ampla cavidade e as muitas quebras indicam que possam também haver degraus que se estendiam ainda mais no fundo da Terra. Também foi detetado que havia metais na câmara escondida com ouro, prata e outros tipos de objetos metálicos desconhecidos, sugerindo claramente que estamos vendo algum tipo de tumba. Embora se tenha verificado que esta é uma entrada selada pelos incas, as autoridades peruanas proibiram desde então o retorno ao local para que se possa fazer mais investigações. Mas tudo isto parece estar associado ao mausoléu de Paxacuti, talvez até sendo o mais importante tesouro arqueológico já encontrado em Machu Picchu. Será que o túmulo de Paxacuti jaz além destas rochas? E será que é possível que possa também conter tecnologia avançada? Ou seja, o famoso pedaço de metal que dizem que foi dado a Paxacuti pelo Deus Criador vira coxa. Será que vai ser possível reaver o poder que Paxacuti possuía? Quando a câmara subterrânea encontrada em Machu Picchu for cavada, nós iremos ter provas incontestáveis que este local foi construído com tecnologia extraterrena? E será que algum dia as autoridades peruanas irão permitir abrir este caminho revelando talvez um dos maiores mistérios da civilização inca? O que é que você acha? Adoraríamos saber a sua opinião nos comentários aí embaixo. Ok? E aí? Gostou? Misterioso, não é? Então não se esqueça que damos dinheiro aqui todas as semanas no nosso canal Curiosidades Ocultas. Por isso, subscreva o canal para poder ganhar ativando o sininho e já agora partilhe connosco que outros temas gostaria que nós abordássemos no canal porque a sua opinião é muito importante para nós. Também, por favor, ajude o nosso canal para podermos criar ou continuar a criar conteúdos de qualidade e dê um joinha no vídeo. Ok? Você vai simplesmente adorar os vídeos e prémios que damos aqui referentes aos vídeos de terça-feira como este mesmo vídeo. Veja na página sobre do nosso canal onde tem todas as regras e o funcionamento dos nossos concursos. Espero que ganhe e boa sorte! Tchau! 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 Tchau!